O que nós imaginamos? O aponteiro tra 그대로 de agora é... ...o pessoal vai ع perlu detenir a fare sensacional ...a gente entra aqui no âmbito de palco dele ...e que ai... ...aí não vai lá. ...aí não vai lá. ...aí que a gente tem que participar do sétimo senado, olha. ...cualmente é o sétimo senado. ...sétimo senado, mais legal, né? ...aé... ...e agora é o meu tempo, é uma crise de saúde, ... não temos atenção, tem ricos danielos, isso não é? Vamos lá.